Meus amigos, irmãos queridos, esse para nós não é essencialmente um momento de falas de nossa parte, porquanto o que nos cumpre é de fato o dever e o trabalho, o testemunho e a gratidão vertidas no esforço simples de cada dia, mas ainda assim nós precisamos falar um pouco, o nosso mestre amigo Jesus, num dos mais belos convites, das mais belas conclamações, anunciou de forma amorosa, isso ecoa na acústica das nossas almas, eu vim para que tenhais vida, vida em abundância, muito mais do que uma promessa, sinalizava o governador espiritual da terra, a destinação invariável de todos nós, seus irmãos, filhos de Deus, somos todos destinados a uma vida abundante e feliz, mas nem sempre, temos nos recordado ao longo dos tempos, da nossa filiação divina, por séculos de séculos, desde que a vida abundante nos tem sido desvelada por ele, e mesmo por aqueles espíritos, que sob o seu comando antecederam, ainda claudicamos, ainda temos desfilado pela existência, fustigados por vícios atrozes, infelicitados por equívocos terríveis, no mais das vezes, esquecidos de Deus, e portanto de nós mesmos, mas, um mestre que não ouvida ou desampara, qualquer das ovelhas do seu rebanho, anunciou-nos, naqueles instantes em que privava da convivência dos seus discípulos, e que antecediam o martírio amoroso da cruz, o grande testemunho do sacrifício, ele nos disse, eu vou para o meu pai, mas rogarei a ele que vos envio um outro consolador, que estará convosco para todo o sempre, o Espírito de verdade, que ora não podeis ver ou compreender, que vos ensinará todas as coisas, que vos fará recordar o que eu vos tenho dito. Então, a dor e a saudade, da partida física de Jesus, restou amenizada e acompanhada, pela expectativa, de que o consolador prometido por ele, e ele que não descumpre as suas promessas, chegassem até nós. Dizemos isto, meus amigos, porque quando estamos diante de novos períodos de trabalho, é preciso sempre voltarmos a razão profunda pela qual aqui nos encontramos, a razão que motivou e que justifica as nossas reencarnações. E nós estamos aqui hoje, porque o consolador chegou à terra, nos idos do século XIX, com o marco do lançamento de O Livro dos Espíritos, a 18 de abril de 1857. Era a chegada do consolador prometido, a continuidade, o aprofundamento da moral cristã, a racionalidade da fé, a ciência da religião, a ponte que restabeleceria os elos sagrados, entre o coração e a razão. E que ainda não são adeptos dessa doutrina, e aqueles que cá estão conosco porque já têm feito dela, a razão e o roteiro das suas vidas. Nós fomos buscar, digamos assim, uma voz isenta. De um jornalista francês que publicou no Correio de Paris, ainda no ano de 1857, estas palavras que queremos ler. Aos 11 de julho de 1857, o principal jornal à época da França, dizia o seguinte. Quem escreveu, o Livro dos Espíritos, deve ter a alma aberta a todos os sentimentos nobres, a todos os deserdados da terra, a todos quantos avançam ou caem, regando com as lágrimas o pó da estrada diremos, lê-de o Livro dos Espíritos. Pois bem, nós vamos percebendo com isso os contornos desta grande obra que foi sendo colocada diante daqueles que nos antecederam, diante das almas que continuando a grande tarefa de evangelização da terra, dedicaram-se incansavelmente para que o Espiritismo se estruturasse no mundo. Bezerra de Menezes, conhecido de todos nós com certeza, um dos Espíritos que responde pelo processo de união e de unificação nosso, dos Espíritas. Para que não reste dúvida, se o Espiritismo é para mim, é para você ou para qualquer pessoa que está no mundo. Nos diz, em mensagem intitulada Divulgação Espírita, através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier. Os melhores necessitam do Espiritismo, para não perderem o seu próprio gabarito nos domínios de elevação. Os companheiros da retaguarda evolutiva necessitam dele para se altearem de condição. Os felizes reclamam-lhe o amparo, a fim de não se desmandarem nas facilidades que transitoriamente lhes enfeitam as horas. E os menos felizes, pedem-lhes socorro, a fim de se apoiarem na certeza do futuro melhor. Os mais jovens, e os temos, graças a Deus aqui, solicitam-lhe os avisos, para se organizarem perante a experiência que lhes acena ao por vir. E os companheiros amadurecidos, graças a Deus os temos aqui. Na idade física, esperam-lhe o auxílio, para suportar com denodo e proveito, as lições que o mundo lhes reserva, na hora crepuscular. Assim sendo, tendes convosco nos desbezerra. Todo um mundo de realizações a mentalizar, preparar, levantar, construir. Temos todos, um mundo de realizações a construir. Edificações a continuar. Raízes a aprofundar, não apenas nos solos, mas nos corações. Quando uma obra dessas, se anuncia para a humanidade, meus irmãos. Ela não pode ser a obra de um homem só. E aquele, que muito mais do que um secretário dos espíritos. Esta alma que vem acompanhando o Cristo, também há séculos de séculos. O nosso amado codificador Allan Kardec. Quando ele se depara com a dimensão dessa tarefa. Vê-se também na contingência de organizar. Uma estrutura humana capaz de dar vazão. A essas bênçãos, a essas claridades que jogam do alto. E precisam endereçar-se a todas as consciências humanas. De modo a resgatar-nos definitivamente. Dos vícios que nos tem encoberto o brilho divino. Infelicitado, terrivelmente os corações. É Allan Kardec. O nosso amado Allan Kardec. Que em obras póstumas, dá-nos este depoimento. Dizendo-nos que. Tirando-me da obscuridade. Dizia o nosso professor Rivail. O espiritismo me lançou num novo rumo. Em pouco tempo, vi-me arrastado por um movimento. Que me achava longe de prever. Este movimento. Quando concebi a ideia de O Livro dos Espíritos. Era minha intenção não me pôr de modo algum em evidência. E permanecer desconhecido. Mas, para logo ultrapassados os limites que eu imaginara. Isso não me foi possível. Tive de renunciar ao meu gosto pelo insulamento. Sob pena de abdicar da obra empreendida. E que crescia de dia para dia. Foi-me preciso ceder a impulsão. E tomar-lhe as rédeas. A proporção que ela se desenvolvia. Mais vasto horizonte se desdobrava diante de mim. E lhe distanciava os lindes. Compreendi, então. A imensidade da minha tarefa. E a importância do trabalho que me restava fazer para completá-la. As dificuldades e os obstáculos. Longe de me atemorizarem. Redobraram as minhas energias. Divisei o fim objetivado e resolvi atingi-lo. Com a assistência dos bons espíritos. Sentia que não tinha tempo a perder. E não perdi. Nem em visitas inúteis. Nem em cerimônias estéreis. Foi a obra da minha vida. Dei-lhe todo o meu tempo. Sacrifiquei do meu repouso. A minha saúde. Porque diante de mim, ouçamos meus amigos com o coração. Na acústica das almas, essas palavras de Kardec. Diante de mim, o futuro estava escrito em letras irrecusáveis. Ele segue escrito diante de nós. O futuro está diante de nós em letras irrecusáveis. E esta obra, que é planejada pelo próprio Cristo. Tem o seu desdobramento humano, como dizíamos. Também planejado por ele. O movimento espírita. A estrutura que trabalha diuturnamente. O conjunto de mentes, de corações, de mãos laboriosas, de pés incansáveis. Que faz com que no Brasil nós tenhamos mais de 15 mil centros espíritas. Com que sejamos 27 federativas. Reunidas na Casa Mater, na Casa de Israel, a Federação Espírita Brasileira. A Casa de Ismael. Este movimento não tem nenhum obstáculo que lhe possa impedir de cumprir a sua missão. Porque ele é planejamento do Cristo e o progresso é inexorável. No entanto, nós que nele estamos servindo, precisamos nos precaver daquilo que lhe poderá retardar a marcha. E quando falamos em retardar a marcha do Espiritismo, falamos em dilatar, em adiar os sofrimentos da humanidade. A falta de unidade. Só o inimigo temos, diz Humberto de Campos, nas linhas de Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Retratando os pensamentos de Ismael, de Jesus e de outros benfeitores. Só a desunião. É por isso que o próprio Mestre conclama. Que agora concentremos todos os esforços em unir e unificar os meus discípulos encarnados. E estamos nós então, queridos, diante de um futuro que irá marchar. Diante de um futuro que irá raiar. Na velocidade dos nossos passos. Com a força das nossas mãos. Com o vigor dos nossos corações. E falamos dos benfeitores amigos. Que nos tem auxiliado a compreender o que seja esta grande tarefa da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. De cada centro espírita. De cada trabalhador. De cada órgão de unificação. No Brasil e no mundo. E que o nosso querido Francisco Spinelli. Presente em tantos momentos. E neste também. Nos esclarece. Na mensagem intitulada Unificação. Unificar, diz ele. Significa reunir num só todo. Fazendo convergir. Para um só fim. E ele é didático. E nos diz. Nem discussão infrutífera. Nem arrasoados novos. Nem epístolas de exaltação. Nem semeaduras apressadas. Unificação. É trabalho ordeiro. Filho da ação de todos na preservação do cristianismo redivivo. Unificação espírita. É concretização do enunciado de Jesus. Quando afirma que seremos um só rebanho. Sob o cajado de um só pastor. E quando nós falamos desta seara imensa. Inevitavelmente as nossas mentes nesse instante. Já se prendem as ferramentas de planejamento. As ações. As metas. Aos programas. As avaliações. E isto por certo é indispensável. Mas Spinelli conclui. Dando-nos orientações ainda mais preciosas. Sem as quais. Não haverá racionalidade. Ou competência de gestão. Que nos fará cumprir a nossa tarefa. Ele nos diz. É preciso. Entendermos. Ajudar-nos. Sem cansaço. Ajudar-nos. Sem exigências. Nem ambições. Proteger-nos. Sem reclamações. Servir a todos. Homens e entidades. É o programa traçado por Jesus. Continuado pelo Espiritismo. Então. Antes. E acima. De tudo. Nós estamos. Diante. De um desafio. De amor. Estamos diante. De um desafio. De nos amarmos. Profundamente. E não sabe amar. Aquele que não sabe. Também. Agradecer. Nós ouvimos. Com emoção. Genuína. As lágrimas. Que agora vamos tentar não voltar. Os agradecimentos justos. Profundos. E muito belos. Feitos. Por esta alma. que tem. Por encarnações. Aceito. A tarefa. Duríssima. De nos conduzir. Então. Nós vamos. Iniciar. Rapidamente. Estes agradecimentos. Pela rosa. Pela rosa. E não vamos dizer muito. Porque não há mesmo. Que possa traduzir. O que a Bede tem feito. Por nós. Não apenas. Pessoalmente. Porque esta. Aqui. É uma obra comum. E impessoal. Então. Quando nós fazemos. Agradecimentos. A este. Ou aquele coração. É unicamente. Porque. Assim. Precisamos fazê-lo. Sem que isso. Transforme. A nossa ação. Em personalismo. Ou em notoriedade. Obrigado. Muito obrigado. Por absolutamente. Tudo que fizeste. Por esta casa. Por tudo que fizeste. Por esta causa. Por tudo que continuaste. Do trabalho. Dos nossos. Incansáveis. Presidentes. Porque. De todos os testemunhos de amor. Que tens nos dado. Desde as noites. Infindáveis. De preparação de oficinas. As discussões cansativas. Para vencer a teimosia. De um jovem. Arrogante. Que sabia tudo. E hoje. Graças a Deus. Sabe muito pouco. Mas de todos esses testemunhos. E não haveria tempo. Para numerá-los. O maior. O mais significativo. Que pudeste dar. Minha amiga. Ao meu coração. Foi. A tua abnegação. O teu trabalho. Até a exaustão. O trabalho competente. A liderança. Servidora. Adiante do movimento espírita. Do Rio Grande do Sul. Porque foi assim. Que nós recordamos. Depois de muitas quedas. Como é amar. A tarefa com Jesus. Obrigado. Agora. Como presidente da Férex. Por teres sido. A amiga. A irmã. E a presidente. Que foste. Até esse momento. Muito obrigado. A gratidão. A gratidão. A gratidão. Mas naquilo. Que nos tens ensinado. A fazer. Porque eu sei. Que não és. De tantas palavras. E muito mais. De trabalho. De resultados. Então. Continuarei. A te agradecer. Se Deus quiser. Cumprindo. Com honradez. O dever. Que a hora nos cumpre. Ai. De ti. Que não cumpre. Mas meus amigos. Nós temos que agradecer. Sempre. E muito. Quando recebemos. O bastão. Quando estamos diante. Da nova oportunidade. De trabalho. Todos aqueles. Que nos conduziram. Até aqui. No momento. Em que a nossa eleição. Foi apurada. Nós recordávamos. A frase. De Isaac Newton. E dizíamos. Se hoje. Podermos ver. Mais longe. É porque. Estamos sobre os ombros. De gigantes. Então. O nosso trabalho. Ele é simples. Sim. Ele é singelo. Com quanto importante. E fundamental. Mas ele é um trabalho. Que já está. Sobre os ombros. De gigantes. E nós temos conosco. Dois presidentes. Encarnados. Da Ferris. Aqui. Na pessoa de quem. Nós queremos. Trazer esse agradecimento. A todos eles. Porque os desencarnados. Também estão. Obrigado. Obrigado Newton. Querido Newton. Estão de Andrade. Que tem nos estimulado. E nos orientado. Também. Para essa tarefa. E que depois. Vai fazer. Para nós. Uma palestra. Também. E Gladys. Onde é que tu estás? Quando nós chegamos. A Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Ela era presidida pela Gladys. E foi ela que nos acolheu. Generosamente. No seio da Ferris. E ainda no seio da diretoria executiva da Ferris. Logo depois. Então a nossa gratidão. Minha irmã. Filha querida. De tantos. E da nossa Cecília. Ela é verdadeira. Obrigado. Ainda recordamos dos dias. Em que no teu caminhar habitual. De braços dados conosco. Aquele braço que a Gladys. Aqui pelo lado. Pelos corredores. De uma das bienais. Tu nos dizias assim. Meu filho. Gladys sempre muito enérgica. Meu filho. Não te deixa seduzir. Muitos já se perderam. Muitos já caíram. Não te ilude. Trabalha sempre. Seja humilde. Continua. Estamos aqui minha amiga. E precisamos continuar. E quem dá conselhos como esse. Há de estar comprometido. Com a continuidade da nossa caminhada. Fica. Nós precisamos de vocês. Precisaremos sempre. Evangelizando do nosso coração. Eu não sabia disso tudo. Que ia acontecer aqui. Viu gente. Mas. Eles são muito da razão das nossas vidas. E do trabalho dessa federativa. Nós evangelizamos corações. É para isso que nós estamos aqui. Depois vamos abraçá-los um a um. Para agradecer. Porque vocês já são. As árvores. Em cuja sombra nós queremos nos abrigar no futuro. Já temos essas sementes plantadas. Precisamos agradecer a Deus. A Jesus. Aos benfeitores queridos. Aos benfeitores queridos que estão conosco. E que irão. Certamente nos orientar nesse período. Também a nossa família. Que foi convocada para essa posse. Pai, mãe. A minha irmã Tiane. Cunhado, sobrinhos. O meu irmão Leonardo. Que não está aqui. Porque assim como a Bete agradeceu aos Barbieri. Eu liguei para o Salum e disse. Venham para o quartel. Porque agora é a hora que nós vamos precisar servir. Juntos. Vamos. Seremos provados. No fermento da desunião. Não vamos cair. Aos meus queridos companheiros de trabalho. Que assumem. Bruno, meu sócio que está ali. Ele disse assim. Vamos assumir essa presidência. Porque é claro. Que alguém aos 34 anos de idade. Ainda não está aposentado. E essa tarefa é uma tarefa que pede a nossa vida. E a advocacia é uma tarefa cristã. Porque advogar é dar voz. Aos direitos e aos interesses que são legítimos. Então, essa também não é uma tarefa para um homem só. É por isso que nós estamos assumindo esta presidência. A nossa equipe de trabalho que está aqui. Aos nossos amigos todos. Teremos anos. Teremos anos. Dê muito trabalho pela frente. Precisaremos uns dos outros. E o espiritismo também. Será a fonte abençoada. Onde nós teremos o roteiro ético. O consolo. E a força. Para prosseguirmos e crescermos ainda mais. Mas é preciso agora, meus amigos. Olhar para a frente. É preciso olhar para aqueles companheiros que estão conosco compondo essa diretoria. Para aqueles que estão por todo o estado do Rio Grande do Sul compondo a nossa grande equipe. E nós fomos buscar a advertência do benfeitor Antenio Alcione na obra Renúncia. Para que compreendamos sim, diretores, irmãos, líderes de unificação, jovens, colaboradores de todos os rincões. Que a tarefa será árdua. Ela será desafiadora. Tem sido e continuará sendo. Adverte Antenio Alcione. Antes da reencarnação desta alma para o labor cristão na terra. O discípulo da verdade e do amor. No mundo. É alguma coisa de Jesus e de Deus. E a massa vulgar não lhe perdoa tal condição. Sobrecarregando de pesados amargores. Porque seus sentimentos não são análogos. Aqueles que a conduzem a incoerências e desatinos. Diz ele, meus irmãos. Não poderá haver acordo entre a virtude. E o pecado. E como o pecado ainda domina o mundo. A tarefa apostólica em seus trâmites será sempre um doloroso espetáculo de sacrifício para as almas comuns. Como nós. Todos os que seguiram Jesus foram obrigados a identificar o destino com o sinal do martírio. Os que não se desprenderam da terra crucificados nas dores públicas retiraram-se ao desamparo. Esmagados pelos opróbrios humanos. Calunhados. Humilhados. Encarcerados. Feridos. Raros triunfaram. Conservando a serenidade e o amor imaculado até o fim. Isso de modo algum é para nos entristecer. É simplesmente para nos manter desiludidos. mas confiantes, vigilantes e laboriosos. Diz-nos, ainda a obra renúncia. A maioria dos aprendizes do evangelho deixa-se tomar em sentido absoluto pelas ideias de resgate escabroso. Não é assim? Nós não nos olhamos e dizemos, fulano está recebendo o castigo, o Beltrano deve ter aprontado horrores. É assim, não é? É verdade. Mas não é só essa a verdade. Continua. E este é Emmanuel, na introdução da obra. Dizendo. Pelas ideias de resgate escabroso, de olho por olho, ou então pela preocupação de recompensas na terra. Aqui, comentam-se reencarnações criminosas. Ali, esperam-se tão só prantos amargos. Além, existem corações anelantes de remansado e ocioso pousio. A esperança e a responsabilidade parecem tesouros esquecidos. Quero pedir uma gentileza a vocês, meus irmãos e amigos trabalhadores. Deem agora o melhor sorriso que puderem. Sabem por quê? É razoável que não se possa negar o caráter corruptível da justiça. Porém, não se deverá esquecer o otimismo, a confiança, a dedicação e todas as energias que o amor procura despertar no âmago das consciências. Por que retens a noção dos castigos implacáveis, quando nosso Pai nos oferece o manancial inexaurível do amor? Por que atribuís tamanha importância ao sofrimento? Levanta-te, diz Emmanuel. Esqueceste Jesus? Já que o Mestre padeceu por todos, sem culpa. Onde estás, que não sentes prazer em trabalhar? De qualquer forma, por seu amor ou em seu nome. Então, queridos, nós queremos dar-lhes as boas-vindas. Como a lei é de progresso, estes serão os melhores anos das suas vidas. Das nossas vidas. Porque estamos sempre mais preparados para melhor servir ao nosso Mestre e amigo Jesus. Pois bem, teremos lutas. Mas seremos aqueles, que muito mais do que pelas nossas palavras, em cada pedacinho do nosso Rio Grande. Pelo nosso testemunho na alegria de servir, na confiança e na fé. Nós vamos arrastar os corações mais rebeldes. E com o testemunho das nossas vidas, eles também irão descedentar-se. Na água viva do Evangelho. Por fim, meus queridos amigos. A prece. Curta e profunda. Proferida por Kardec, quando recebe a missão do Espírito de Verdade. E nós fazemos dele, humildemente, o nosso porta-voz nesse instante. Para dizer, Senhor, pois que te dignaste lançar os olhos sobre mim, para cumprimento dos teus desígnios. Faça-se a tua vontade. Está nas tuas mãos a minha vida. Dispõe do teu servo. Reconheço a minha fraqueza diante de tão grande tarefa. A minha boa vontade não desfalecerá. As forças, porém, talvez me traiam. Supre a minha deficiência. Dá-me as forças físicas e morais que me forem necessárias. Ampara-me nos momentos difíceis. E com o teu auxílio e dos teus celestes mensageiros, tudo envidarei para corresponder aos teus desígnios. Então, meus amigos queridos. A gestão que nos antecede, iniciou. Falando-nos. Primeiro, a erva-terra. Depois, a espiga. Depois, o grão cheio na espiga. E o Evangelho sucede a estes versículos, dizendo. Então, preparemos a ceifa. Porque é preciso que a colheita se faça. Vamos colher os frutos. Porque a obra há muito se iniciou. Muito ainda há por fazer. E nós não vamos parar. Até que o suicídio ceda. Até que os abortos terminem. Até que os lares parem de se desfazer pelo materialismo e pela luxúria. Nós não vamos parar. Até que a fraternidade se estabeleça. Nós não vamos parar de trabalhar. Os nossos corações físicos e espirituais não pararão de bater. Enquanto a paz do Cristo não estiver devidamente entregue aos corações da humanidade. Podemos pensar. Mas eu já estarei desencarnado quando isto acontecer. E o que é um corpo para quem é imortal e serve a eternidade como nosso Pai. Então, queridos. Até que a última ovelha esteja no aprisco. Sirvamos a Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Muito trabalho para todos nós. E muito obrigado. Obrigado.